Queria para o final de festa chamar todos os cantadores e tocadores presentes aqui para não só a associação fazer chegar a cada um deles uma lembrança desta noite mas também para terminarmos na moda do pezinho com todos os cantadores e tocadores que aqui estejam. E é assim que terminamos. Gostava de convidar o Sr. Diretor Regional da Cultura, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Representante da Junta de Fregueses e de São Pedro para virem até aqui acima e fazerem a entrega destas ofertas aos nossos tocadores e cantadores. E nós terminamos assim agradecendo a presença de todos e marcando encontros para o próximo ano. Terminamos com o pezinho. Obrigado. Temos pés e desta vez Padre e feita no jardim E para agradecer a vocês Que ficarão até o fim Agradeço a simpatia Foi um enorme gosto vê-los Hoje ficarão com cantoria Até a ponta dos cabelos Até a ponta dos cabelos Molda que eu gosto tanto Vou ver se a dor se arranca Molda do Espírito Santo Cantada na vossa terra Cantada na vossa terra No pezinho quando eu canto Até me encher de coragem E peço ao divino Espírito Santo Que todos tenham boa viagem Que todos tenham boa viagem E para fim dar o serão Vezinho foi moda escolhida Mil abraços de saudação Mil beijos de despedida A festa nem sempre dura Acaba devagarinho Acaba devagarinho Eu adoro a cultura A expressa neste pezinho A verdade não vou esconder O povo que eu tanto louvo Hoje tive o maior prazer De cantar para o meu povo A vida é um caminho Com presente e com passado E a terceira sem pezinho É uma guitarra sem fado Digo adeus na despedida Dizer adeus é normal Adeus é menos uma partida Até a partida final Até a partida final Adeus padrasto Adeus madre Que esta noite seguir o caminho Vou ver que a maninha O padre Vai dar a missa sozinho A cantar para este povo rico Eu canto com emoção Eu canto com emoção Mas vos levo no coração Mas vos levo no coração Se eu vos disser falo a verdade Minhas senhoras Meus senhores É lindo ver esta amizade Com cantadores e tocadores Não vim aqui para ter mania Não vim aqui para ter mania Nem vim aqui para ganhar louvores Nem vim para ganhar louvores Vim provar que a minha freia Em alta mania está em cantadores Em alta mania está em cantadores Dignos meus cantares interessantes Digo de maneira profana Isto sim são verdadeiros amantes Isto sim são verdadeiros amantes Da cantoria surreana E nesta hora que eu canto Há sempre festas de bordo Peço ao divino Espírito Santo Que abençoa a gente todos Meus senhores, minhas senhoras Me despeço com alegria E banditas foram as horas Que nos fizeram companhia No final eu dou abono A todo este pessoal Se não estão pegados no sono Isto já é um bom sinal Cantadores, há quantos queira Na mesma fila eu alinho Pra dizer adeus a terceira Na linda moda do pezinho E adeus até qualquer dia Agradeço a amizade Fiquem todos na companhia Da santíssima trindade O cantar é o alívio Já disse isto tanta vez Foi tão lindo este convívio Que eu estive aqui com vocês Sabem que a vida se esvai A última cantiga canto Fiquem em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Muito obrigado 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 Obrigado.